Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em quatro meses de atuação conjunta, Forças Armadas e Agências Federais somam cerca de 31 milhões de reais em ações de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami. Os resultados foram divulgados em coletiva de imprensa realizada na capital de Roraima. Desde fevereiro, foram destruídos 19 garimpos ilegais e distribuídas cerca de 23 mil e 500 cestas básicas para o apoio humanitário aos indígenas. Além disso, o número de voos clandestinos teve redução de 90% na região. Militares realizam cerca de 6 mil procedimentos de saúde em comunidades ribeirinhas no oeste do Pará. Além de atendimentos e exames, as equipes do Navio Auxiliar da Marinha distribuíram milhares de medicamentos em quatro municípios do estado. A operação também contou com a participação da ONG Américas Amigas. Em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Defesa trabalha na perfuração de 14 poços para o fornecimento de água no Rio Grande do Norte. As ações dos militares do Exército contribuem para que as comunidades sejam autossuficientes e não dependam de caminhões pipa. A parceria interministerial prevê o atendimento de sete municípios do estado. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!